Salve Maria! No dia de hoje nós vamos conhecer um pouco da história de São Bento Abade. Apenas contarei um fato de sua vida. Não sei se sabiam, mas a igreja que os heraltos do Evangelho têm em Roma, ela se chama La Chiesa de San Benedetto Impicínola. É exatamente a igreja onde São Bento morou, onde viveu, estando em Roma, para concluir seus estudos. Quando Deus o chamou para a vocação religiosa, e dali ele partiu para Subiaco. Então começou sua vida monacal, para depois transformar-se no patriarca da Europa. Um fato apenas de São Bento, muito interessante, para nos mostrar a nós que desejamos seguir os santos, que nós também seremos tentados. São Bento, em determinado momento, estando lá em Subiaco, ele passou por uma grande tentação de pureza. Foi uma coisa terrível. E ele não sabia como manter-se naquela horrível situação. Começou a rezar. Rezava, rezava, rezava. Quando ele sentia-se aflito, em determinado momento, quando ele sentia que já não tinha mais forças, que poderia cair em qualquer momento, ceder àquele mau pensamento, ele simplesmente retirou o hábito religioso e se jogou nos espinheiros, nas roseiras que havia ali. E se machucou totalmente. Saiu sangrando. E aquela tentação desapareceu. Ele foi firme, foi radical contra si mesmo, não concedendo ao corpo aquilo que não era devido, estando na vida religiosa. Algo muito interessante do fato de São Bento é que, depois de ter passado, ter acontecido este fato, os séculos se passaram. E durante a Idade Média, São Francisco de Assis, o grande São Francisco, fez uma viagem até Subiaco. Ficou hospedado ali, onde São Bento havia sofrido anteriormente, séculos antes, com aquela tentação. E as rosas já estavam... tinham morrido, não tinha sobrado nada. Tinha exatamente o local onde São Bento tinha feito a penitencia, o local que os monges marcaram. Ficou um local sagrado, porque ali São Bento havia vencido as tentações, dado exemplo para a vida religiosa posterior a ele. E São Francisco ficou tão entusiasmado, tão encantado com aquele fato de São Bento, que ele resolveu, naquele local onde São Bento havia feito penitência, mas já não havia mais rosas, ele resolveu plantar rosas. E a tradição nos conta que essa roseira existe até hoje no local. Essa roseira que foi plantada por São Francisco de Assis. E o local pode ser visitado na parte de baixo de Subiaco. Tive a graça de estar várias vezes ali. Tem várias rosas, um pouco protegidas, com uma cerca. E ali tem uma frase em latim, que creio que é muito bonito, muito interessante nós conhecermos e guardarmos. Uma frase em latim que, traduzida, diz mais ou menos assim. Onde o casto corpo de Bento fez penitência, as mãos santas de Francisco plantaram as rosas. Você que hoje me escuta, meu amigo, minha amiga, vocês que estão me ouvindo, também passarão por tentações durante a vida. Muitas vezes tentações de pureza, tentações duras, onde a carne quer vencer o espírito. Nesse momento, recorde-se de São Bento. Peçam ajuda para ele. São Bento, ajudai-me, socorrei-me, protegei-me, guardai-me. Tenho certeza que São Bento protegerá a castidade de cada um e de cada uma. E na eternidade poderão agradecê-lo, porque nesta terra vencerão tentações pela intercessão do grande patriarca São Bento. Que Nossa Senhora abençoe e proteja neste dia em todas as lutas e dificuldades. Que a vida dos santos seja um caminho seguro para a tua salvação eterna. Salve Maria! Música 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 Tchau, tchau.